Amigos do programa do Pacheco, TV Líder de Vagem Grande, nesse exato momento também estamos na cidade de Vagem Grande, na TV Líder, TV Difusora de Vagem Grande, e 133 emissoras em todo o estado do Maranhão. Doutor, essa embalagem é muito bem feita, né doutor? É, você vê aí, denota a expertise das pessoas que atuavam nesse segmento, né? São pessoas que vivem do ilícito, a principal fonte de renda deles é talvez a única, é o tráfico de entorpecentes, então, por essa razão que esperamos que eles fiquem presos ainda e aguardem o trâmite do processo em cárcere, tendo em vista que se eles forem soldos, com toda certeza eles voltarão a delinquir, muito provavelmente cometendo tráfico de drogas novamente. Esse notebook também foi preso na casa, foi encontrado na casa do traficante? Sim, o notebook pertence a ele, foi encontrado celulares, cadernos com anotações relacionadas à compra e venda de drogas, e além dessa vasta quantidade aí, balança de precisão, então, temos todos os elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Essa droga que o senhor está falando agora, que está aqui na delegacia, ela foi encontrada na casa de quem? Era uma casa vinculada a esse rapaz, inclusive a chave da casa estava na casa dele, e, obviamente, ele não guarda essa quantidade de droga na própria casa dele, ele é esperto, ele tem uma casa que serve só de depósito, mas é vizinha da casa dele, e os quintais são todos interconectados, e a ligação elétrica também, toda interconectada. Mas, rapaz, que são organizados, né? São extremamente organizados, uma quadrilha que, pela quantidade de drogas, trabalha com cifras vultuosas, tem várias pessoas a seu serviço, então, temos que agradecer aqui o empenho de todo o pessoal que atuou na operação, o pessoal da Senar que veio, você vê o prazer que eles têm de trabalhar, vem com um sorriso no rosto, apesar de ter que se deslocar durante a madrugada para vir a essa cidade, e tem um trabalho desse arriscado, mas você vê que o pessoal vem empolgado, e talvez por isso conseguiram obter êxito. Doutor, o nome desse elemento que é do nome dessa droga, que estava na casa dele, o nome dele, você tem na mente ainda? Sim, é Prateado. Prateado. É, é o apelido, né? Ele tem passagens, várias passagens. Tem, já tem passagens por aqui, pela delegacia. Ele assume que essa droga é dele? Não. O que ele diz? Ele diz que não foi encontrado na casa dele, não é dele, né? Ah, não foi encontrado na casa dele, não é dele. Essa quantidade de drogas, que você disse que estava no depósito, que ele disse que é um depósito deles, tinha alguém vigiando? Sim, é o outro rapaz que foi conduzido. Estava vigiando? Estava vigiando. Vocês chegaram lá, ele tomou o espanto, e aí? E aí foi preso. Preso. Mas aí o que ele disse? Não, é minha, eu estou aqui apenas vigiando. Não, ele falou que, na verdade assim, depois que a gente acha a droga, a contribuição deles fica extremamente desprestigiada, né? A gente não dá muita conversa para vagabundo depois que a droga está apreendida. Aqui é a prova, né? Entendeu? A gente não tem mais o que perguntar para ele. Foi encontrada a droga, foram apreendidos também motocicletas, carro, o rapaz lá que foi conduzido disse que é lavrador, mas tinha carro e moto na casa dele, casa de alto padrão. Então, assim, é uma renda incompatível com a atividade que ele disse a exercer, né? Doutor, disse que encontraram até o cachorro também, vigiando a droga? Tinha um cachorro lá, lá tinha, né? Não sei se ele tinha essa função exclusiva. Sei que nossos cachorros aqui da Polícia Civil, os cães farejadores, tiveram uma atuação de maior destaque, né? Que foram eles que iniciaram as buscas e que nos permitiram encontrar essa grande quantidade de droga. Doutor Fotidelli, nas investigações, essa quantidade de droga, como que ela veio parar e coroatar? Você já descobriu de onde é que ela está vindo essa droga? Não, esse é o objeto ainda da continuidade das investigações, né? Na verdade, quando fomos dar as buscas, a gente imaginava que a quantidade era grande, mas não imaginávamos que a quantidade era tão grande. Então, foi uma surpresa, inclusive, para a gente que atuou na investigação. Agora, o próximo passo é tentar descobrir a origem dessa droga, né? Fazer o rastreio e ver quem está abastecendo esse rapaz nessa quantidade. Quem é o cara que está trazendo para coroatar? É porque, na verdade, ele é responsável por abastecer a grande parte de coroatar, inclusive os municípios vizinhos. Essa pessoa que traz essa quantidade? É, as investigações que nós temos até o momento indicam isso. Doutor, essas drogas estavam aqui nessas caixas, tudo embalado? É isso? É, as drogas estavam dentro das caixas, bem ajeitadas, bem organizadas. Então, o pessoal lá trabalha com isso mesmo. A hora dessa operação? Madrugadinha, né? Não, romper da aurora. Ok, umas 4 horas da manhã, 5 horas? Não, às 6 da manhã. Às 6 da manhã? É porque, infelizmente, a legislação não nos permite adentrar nos imóveis antes disso. Ok, muito obrigado pela participação no nosso programa. Amigos do programa do Pacheco, em Coruatá, em Vange Grande, através da TV Líder, participando também desse exato momento da nossa programação aqui da cidade de Coruatá. Olha, Toninho, só para você ter uma noção, 150 quilos de maconha. Parabéns à Polícia Civil da cidade de Coruatá. Parabéns à Polícia Civil da cidade de Coruatá.